Música Tu só viu o pessoal caindo assim parecendo um bolo, aí a gente levantou pra ver, ainda tentou assim ver se a gente conseguia pegar alguma coisa, não deu pra ver, caiu todo mundo assim em bolo. Tragédia no estágio da Fonte Nova em Salvador. Parte de um dos degraus da arquibancada superior cedeu durante a partida. Seis torcedores morreram e mais de 40 ficaram feridos grausamente. Sobe para sete o número de mortos na maior tragédia da história do futebol brasileiro. E a tragédia na Fonte Nova poderia ter sido evitada. No início do mês, o Sindicato Nacional de Arquitetura e Engenharia apontou o estádio como o pior do Brasil. É um dia pra não se esquecer. Ir para o estádio, para um jogo de acesso e esperar por uma festa e no final tem aquele contraste de você chegar e ver um cenário de tragédia, né? E foi uma violência muito grande que todo mundo ali sofreu, sabe? Foi um anticlímax total. O vestiário que estava num clima de festa total acabou esmurecendo, entristecendo. Na hora que eu soube o que tinha acontecido, eu falei, acontecer poderia ter sido comigo, né? O início do ano de 2007 era um cenário muito ruim. Com o Bahia sem jogadores no seu elenco, sem estrutura. Eu lembro que tinha até dificuldade de material para treino aqui, salários atrasados. O Bahia vinha naquele ano sofrendo, né? Como se diz aí, comendo o pão que o diabo amassou na Série C, né? O Bahia caiu para a Série C em 2005, né? Junto com o Vitória. Aí disputou a Série C de 2006. O Vitória subiu, o Bahia não subiu. Aí jogou mais um ano de Série C, que foi o ano de 2007. A campanha do Bahia naquele ano de 2007 foi bem claudicante, né? Fui alguns tropeços, a torcida meio desconfiada. Mas, no fim das contas, na reta final, o Bahia se acertou e conseguiu o acesso. Vim de plataforma para a Fonte Nova no dia do jogo, sempre vendo muitos docedores do Bahia. Tinha muita aglomeração na frente de bar. O pessoal já esperando pelo jogo desde meio dia, comendo feijoada e esperando pelo jogo. E quando eu cheguei perto do estádio, foi um susto muito grande, porque tinha muito mais gente do que se comportava no estádio, né? Eu cheguei bem cedo com os amigos meus e a gente não conseguiu comprar ingressos por ali. Porque eu fiquei assustado com a quantidade de pessoas. Quando a gente já estava desistindo para voltar para casa, ali perto da ladeira do Pepino, a gente conseguiu achar uma pessoa, um cambista lá, que estava vendendo três ingressos por R$ 100. A torcida estava enlouquecida, cercou o ônibus com cartazes, com incentivo, batendo no ônibus. Os jogadores ficaram bem motivados. A torcida estava... ninguém lembrava que era um acesso para a Série B. Estádio lotado, ingressos esgotados, uniforme 3. Na verdade, essa camisa aqui, o Bahia usou naquele jogo, acho que foi o lançamento para aquela partida. Esse uniforme 3 só foi usado naqueles 45 minutos iniciais e depois disso nunca mais foi usado. E tinha tudo para ter sido um dia inesquecível. Pou, pelo lado da alegria, né? Trio elétrico escondido em Nazaré para poder depois fazer a festa no Dique do Tororó. Muita gente fazendo promessa para ir andando até o Bonfim. Funcionários do clube, diretoria também. E tinha tudo para ter sido um dia muito alegre para todo mundo, mas que acabou do jeito que foi, né? A Fonte Nova naquele ano, já por causa de problemas estruturais, ela já tinha... ela vinha passando por uma limitação de público. Se você pegar os Bordeirosos, os públicos, os primeiros jogos daquele ano da Série C, você vai perceber que o público não era tão grande assim. Mas não era tão grande, não era porque a torcida não estava indo ao estádio, é porque a torcida não podia ir ao estádio, porque tinha uma limitação. A gente via infiltração, poça d'água, cerveja jogada no chão. Era um local totalmente insalubre, um mau cheiro horrível. Percebia, circulando pelos corredores, goteiras, rachaduras. Era um estádio já que já estava ultrapassada a estrutura de fosso e tudo mais. Só que o Bahia foi avançando, avançando. A torcida foi chegando cada vez mais junto. Houve uma pressão para que, aos poucos, essa limitação de público fosse sendo relaxada. E aí, naquela fase final, lá do acesso, do octogonal decisivo, já estava mais de 50 mil pessoas. Mas quem era acostumado a ficar ali na área da BAMU já sabia que ali era um lugar bem frágil, né? Tinha um problema de isolamento ali por causa dos refletores que costumavam tremer e ficar bem acima onde a torcida ficava. Todo mundo tinha a segurança de que balançava, mas não caía, né? Nós ficamos do lado oposto, ali perto onde ficava a antiga torcida Povão. E dali a gente conseguiu ver o clarão, mas na época, no furor do jogo, na emoção do jogo, a gente não sabia o que era exatamente. A gente pensou que era algum tipo de briga. A gente viu um clarão abrindo, né? No meio, assim, da torcida BAMU, um pouquinho para o lado esquerdo, assim, da torcida. Aí a gente achou que era briga, né? E que os policiais estavam ali para afastar e ficou aquele buraco aberto. E a gente não percebeu em momento nenhum o que já aconteceu. E aí a gente viu o clarão abrindo. Mas o que se imaginou de início foi que era uma briga e que tinha sido dissipada e pronto. Dava para ver que tinha um clarão, porque acho que logo depois que aconteceu a queda, os policiais isolaram o perímetro ali, né? E aí nós vimos a movimentação dos funcionários da Sudesb passando pela gente, já falando no rádio e dando sinal de que alguma coisa tinha acontecido. Quando aconteceu o acidente, já foi quase no final do jogo. E aí as notícias foram chegando a conta gotas, né? Ah, caiu a arquibancada, caiu a arquibancada. Pessoas morreram. Mas a gente olhava para a arquibancada, eu estava do outro lado do estádio, eu olhava para a arquibancada. A arquibancada estava inteira lá, né? E a gente não entendia. Como é que caiu a arquibancada se eu estou vendo a arquibancada inteira aqui na minha frente? Depois, vendo as imagens, que a gente entendeu o que tinha acontecido, né? Abriu um buraco na arquibancada. O piso da arquibancada cedeu. Tinha uma fita já isolando um buraco. E a gente não conseguia ver vítima ali de cima ainda, porque já todo mundo já estava sendo impedido de chegar perto do buraco, já com medo também de um novo desabamento. Só vi a zoada, bum! Eu só me lembro que a menina batou a cabeça ali no concreto. Quando caiu aqui, ela já caiu em toda a emborcada. A gente só viu aquele vazio. O degrau da arquibancada desceu. Quando a gente procurou, cadê meu neto? Minha filha disse assim, minha mãe, cadê Denis? Aí eu disse, meu Deus, que eu olhei, não vi. Ela foi e ainda pisou quando viu ele lá embaixo. Eu só recebi a primeira informação de que tinha acontecido, que sete pessoas tinham, até caíram mais, né? Sete pessoas faleceram, mas caíram mais pessoas ali. Que torcedores tinham despencado dali, só quando eu já estava no vestiário. Quando eu cheguei lá, o que eu vi foi o seguinte, alguns lenços e algumas manchas de sangue, como se tivesse sangue. Quando nós conseguimos chegar na parte de baixo, no portão, foi a primeira equipe a chegar, a cena era chocante. As vítimas estavam lá, algumas ainda estavam agonizando. Tinha movimentação, corpo de bombeiros, SAMU e alguns torcedores tentando ajudar. Quando a gente chegou num lugar lá, que a gente viu, pelo menos que eu vi aquele cenário, pra mim foi bastante triste. E era um sentimento muito estranho, porque tinha muita gente comemorando, as pessoas não sabiam e tinha aquela tragédia ali acontecida. Minha equipe inteira caiu no choro. E aí toda aquela euforia pelo acesso do Bahia, toda aquela festa pela volta do Bahia Série B, se foi, não tinha clima nenhum pra comemorar, né? O festeário tava eufórico, todo mundo festejando, com champanhe, jogando balde de gelo um no outro, todo mundo comemorando o acesso. Quando houve a confirmação do que aconteceu, os funcionários do clube tiveram que informar os atletas do que aconteceu, que a festa tava cancelada, que não teria mais festa, que não teria mais trio elétrico. E todos eles entenderam a situação, não tinha mais clima nenhum pra festa. Logo depois que acabou o jogo, a gente saiu do estádio, até então a gente não sabia de nada. E aí depois que minha mãe me ligou, quando eu tava já voltando pra casa, minha mãe me ligou pra quando saber se eu tava bem, o que tinha acontecido, eu falei lá, não mãe, eu fiquei sabendo agora. Aconteceu uma tragédia, a parte daqui mancada caiu, mas eu não tava perto, eu tava num lugar totalmente distante. Aí lá, que alívio, porque muita gente me procurou, dizendo que uma das vítimas, o nome era Jadson, eu fiquei preocupada, tentei ligar pra você várias vezes, o celular tava na caixa. E agora que eu consegui falar contigo, aí foi que a família meio que se despreocupou, né? Porque parece que até essa vítima, ela tava no estádio com os familiares, né? E como eu tinha ido com o meu filho, com a minha esposa, aí o pessoal associou logo, né? E eu me lembro que a gente tinha várias frentes de trabalho pra aquela cobertura, né? Você tinha a frente junto às vítimas, quem eram, de onde vieram, como é que estavam os familiares, como é que ia ser a liberação dos corpos, enterro. Isso era a parte mais humana da questão, porque eram histórias muito fortes, assim, eu me lembro na época. Porque quase todos os mortos moravam na mesma rua, eram vizinhos, tinham ido juntos ao estádio. E tinha parte da questão criminal. A Fonte Nova, ela vinha passando ao longo dos anos por um processo de deterioração. Foi feito um laudo na época, dizendo que a Fonte Nova tinha sérios problemas estruturais. O Ministério Público já tinha feito um alerta, por isso que havia limitação de público no estádio. E, de repente, essa limitação foi sendo relaxada, relaxada, relaxada. E tivemos aí mais de 60 mil pessoas naquele jogo. E acontece um problema motivado justamente por uma questão de estrutura. Então, quem eram os responsáveis? Quem liberou? Por que a Fonte Nova tinha tanta gente quando não podia ter? Durante alguns dias aí, essa foi a temática de morte, de cemitério, de famílias. Matérias muito sofridas, feitas pela imprensa com os familiares. E a gente subiu, mas não comemorou. Não tinha, repito, não tinha por que comemorar. Não tinha como comemorar. E, assim, foi uma tristeza muito grande. E a gente subiu. E a gente subiu. E a gente subiu. Obrigado.